Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e olha só, o Bitcoin está com a projeção de poder bater os 12 mil dólares por conta de uma continuidade de movimento oriundo lá desde as ações pós-Covid até Luna e chegando em FTX. Então é um conjunto de motivos que levou o preço do Bitcoin a querer buscar os 12 mil e vamos entender exatamente o quão plausível isso é. Então para começo de conversa, a gente está aqui no gráfico e você pode reparar aqui onde que estão os 12 mil dólares. Vamos dar uma olhada aqui, 12 mil está nessa faixa que eu cravei aqui, na verdade é 12.200 que para mim faz mais sentido do que 12.000 mas a gente já vai falar a respeito da análise original e você pode ver que esse suporte de 12.200 é algo que você viu presente em agosto de 2020 você também viu em uma faixa de junho a agosto de 2019 e você viu também no período de janeiro a fevereiro mais ou menos de 2018 aqui a gente pode até considerar justamente os 12 mil como mais plausível mas eu acredito que 12.200 é uma faixa mais aceitável. Bom, e daí o que aconteceu? A gente viu aí algumas análises que de fato apontam que o Bitcoin vai nessa direção. Será que vai mesmo? Eu vou compartilhar aqui a matéria que foi publicada pelo Cointelegraph para vocês darem uma olhada nessa projeção. Esse baixo desempenho de todos os criptoativos está aqui para ficar até que a maior parte da incerteza seja resolvida provavelmente apenas perto da virada do ano novo escreveu o Trading QCP Capital em sua última circular para assinantes do canal Telegram no dia. Em um extenso resumo de mercado o QCP escreveu que suas previsões de preço para o Bitcoin e Ether agora tiveram que cair para refletir o impacto da FTX atualizando o prognóstico baseado na teoria de Elliot na verdade nas ondas de Elliot de junho confirmou que o BTC e o USD agora tinham uma meta de 12 mil e o Ethereum de 800 dólares. Com observação, os mercados cripto têm negociado de forma semelhante às commodities desde o topo de 2017, com a quinta onda estendida como onda mais longa. Portanto, essa ação de preço potencial com novas mínimas no ano novo seria característica das liquidações anteriores do mercado de baixa. Então, gente, o que observamos aí no mercado como um todo? A gente viu o Bitcoin subindo no período de 2000 e... Deixa eu pôr na tela aqui para vocês, ó. O Bitcoin subiu de uma forma muito íngreme do período de outubro de 2020 até essa faixa, tá? Então isso deixou pouco espaço aí para suportes e resistências. Quando você olha, por exemplo, no gráfico semanal, essa subida, ela apresenta-se como algo mais íngreme ainda. Então, na hora de cair, tecnicamente o Bitcoin até caiu de uma forma proporcionalmente suave a essa subida que a gente teve. Mas, de fato, a gente não deixou muito espaço para a formação de suportes e resistências. Então, tudo que a gente vê como saudável é um ativo ele subir, retrair, subir, retrair, subir, retrair. Então, isso daqui vai formando suportes e resistências em movimentações de outros períodos. Você vai formando regiões de interesse de preço. Então, na hora dele cair, ele cai, sobe e vai caindo assim, com referência. Agora, quando o ativo ele sobe assim, na hora de cair, ele também cai assim. É basicamente isso. Então, não tem muito onde segurar, não tem nenhum suporte ou resistência de referência. Aliás, quando o preço, até é interessante explicar isso, a gente tem uma região de preço. Por exemplo, 33 mil. Quando o Bitcoin está acima, isso daqui é um suporte, é um chão. Quando o Bitcoin está abaixo, a gente chama de resistência, porque é um teto. É um lugar que ele vai bater e vai cair de volta. Entendeu? Então, quando a gente não tem muita referência de região de preço, simplesmente o Bitcoin cai mais. Então, essa região de 12, 12, 200 que foi apresentado aqui, do meu ponto de vista, é algo bem plausível. Então, a gente já aproveita essa compra aqui, da região dos 16, 17 mil dólares, que é uma região bem interessante. Mas, ainda dá para deixar espaço para uma região de 12 mil dólares. Ok. Se ele subir depois, a gente ganha e uma hora volta a subir, não tem como cair para sempre. Mas, se ele voltar para cá, a gente vai ter um pouco de recurso para fazer a nossa compra. Então, antes de ir embora, deixa um like nesse vídeo, não esqueça de se inscrever e até mais.